Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando o meu estoque em biscuit. Assim como eu tenho o estoque de cosméticos, eu também tenho o meu estoque em biscuit. Então vamos lá. Pessoal, tem esse kitzinho aqui, docinho, fiz para menino, fiz a caixinha de MDF com o porta-retrato, que o kit está custando R$ 35,00. Esse daqui também, que está bem fofo, o kit também custa R$ 35,00 e a caixinha também é de MDF, é da bailarina. Tá pessoal, eu deixo tudo assim com esse saquinho, eu já estou começando a colocar o saquinho em tudo, já comecei hoje, ainda faltam alguns, porque enche de pó, então assim, por mais que a gente limpe, sempre sujo, então vou deixar assim conservado, tudo bem embaladinho. Tem aqui também, pessoal, essas ponteirinhas do leãozinho, do ursinho, da balinha, da gatinha Marie, olha que fofa. Tem bastante ponteirinhas dessas, eu vendo muito delas, tá pessoal? E eu vendo essas ponteirinhas de R$ 7,00 cada. Tem também esse kitzinho aqui da Mimi, ó, que é esse aqui com o porta-retrato, também custa R$ 35,00. Pessoal, uma dica, é bom colocar o saquinho, né? Quem faz biscuit, trabalha com biscuit, deixa peças assim em estoque para vender, porque evita pó e sujeira, então conserva bastante. Eu estou fazendo isso, eu vou fazer em todo o meu estoque. Vamos aqui para essa parte aqui de cima, tem essas caixinhas azul também, que eu ainda vou decorar, eu só pintei. Tem essa daqui da florzinha, tem essa daqui, ó, bem fofa, tá pessoal? Eu coloquei um puxadorzinho aqui em cima, tem essa, também já coloquei, ó, tá tudo com plásticozinho, eu vou colocar em todas. Tem essa que tá aqui atrás também, pessoal, cada florzinha, tá bem linda. Tem também outra caixinha da bailarina, tem outra também que eu já coloquei, ó, embalar, o saquinho, tá bem fofa. Cada caixinha dessa custa R$ 17,00, tem essa daqui também, ó, bem linda, que tá aqui atrás. Eu tô colocando o plásticozinho, eu amei essa ideia do plástico, desse plásticozinho aqui para proteger, fica muito bom, tá pessoal? Então vamos para aqui agora. Tem esses potinhos decorados, esse aqui é da vaquinha, não sei se dá para vocês verem. É, tá vendo? Esse aqui é do biscoito. Cada potinho desse custa R$ 25,00. Eu já deixo tudo assim, já, né, tudo bem bonitinho, os kitzinhos já prontos, a pessoa já chega, já leva. Tem pessoas que vêm me procurar aqui até de noite para comprar, para dar de manzinha. Tem esses três do cupcake também, que é um, dois, três, que custa R$ 50,00 o kit. Pessoal, eu coloquei separado por quê? Porque às vezes as pessoas chegam e querem comprar um só, tá? Então eu acabo vendendo, mas se quiser os três numa embalagem só, eu coloco também, tá? Esse é do cupcake, não sei se dá para vocês verem. Ó, tá bem lindo, eu deixo tudo assim, esse kitzinho. Eu fiz também esse kitzinho da balharina, esse é pote reciclado. Pessoal, eu vendo muito aqui, então eu coloquei o sapatinho, ó, ainda dá para vocês verem. Tá de R$ 12,00 o kit. Tem esse, esses pregadorzinho aqui, ó, que o pessoal compra para fechar em embalagem, resto de alimento que fica. Então eu vendo bastante, eu vendo ele em 6 e em 12, é, em 3 tá de 7, em 6 tá de 10 e 12 tá de R$ 17,00. Tem esse outro kitzinho aqui, ó, que é também um porta-recado e uma ponteirinha que eu fiz um kit, tá? Esses kitzinhos assim eu vendo bastante. Tem esse daqui do emoji, que eu já, eu fiz todas as carinhas. Eu até tenho um vídeo no meu canal ensinando o passo a passo, tá? Eu deixo tudo assim nesse saquinho, pessoal, é porque acabou, ó. Então eu tenho que comprar. Então eu vendi bastante, sobrou esses. Tem esse coraçãozinho também que eu ensinei a fazer, tem um vídeo no meu canal. Eu fiz um monte dele, dividi todos no dia do namorado, ficou esse aqui. Tem também esse daqui, que é o potinho com o rostinho do Mickey e a mini. Aqui é a canetinha decorada. Tem essas canetinha decorada, ó, da alcinha. Tem essa daqui do Pudo, que era o casalzinho, eu vendi uma. Tem esse daqui também da Joaninha. Tudo isso daqui é canetinha decorada. É R$ 12,00 cada. Tem esse kitzinho aqui também da Minnie, ó, que é o mesmo Mickey e a Minnie. Qualquer um desses kits tá de R$ 25,00. Tem esse potinho, pessoal, ó, tá vendo? Que só o potinho fica por R$ 7,00. Outra canetinha decorada. Eu fiz esse outro kit também, um potinho com rostinho de menina e a canetinha decorada. Também R$ 25,00. Outro potinho do coelhinho, ó, de R$ 7,00 também. Tem esse outro kit de potinho de vaquinha também, ó, pessoal reciclado. O pessoal gosta muito, pra dar lembrancinha. Custa R$ 10,00 o kit. Eu fiz outro kit com esse aqui também, ó, que é uma ponteirinha, mas um potinho decorado, ó, bem fofo. Colocou uma florzinha aqui na tampa. Ficou bem lindo. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Ó. Fica bem fofo. E esse kit custa R$ 15,00. Então, pessoal, já deixa assim, ó, pronto. Tudo pronto. Tudo bem bonitinho. Eu faço um monte de kitzinho. Tinha bem mais coisa, mas essa semana eu vim de bastante coisa mesmo pra dar lembrancinha. O pessoal compra bastante. Então, pessoal, esse é o meu estoque. Espero que vocês tenham gostado. E assim como eu faço, estoque de cosméticos eu também tenho. Eu tenho muito pote pra fazer, pote grande. Então, meu estoque tá bem pouquinho, porque eu vendi bastante coisa, tá? Vou fazer mais chaveiro. Tem gente que quer chaveiro de bonequinha, então, eu vou tá fazendo. E quando eu fizer, eu vou, eu vou, eu, quando ele estiver atualizado, eu volto a fazer outro vídeo e mostrar pra vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em gostei. É, dá um likezinho pra mim. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo, tá? Se vocês também gostou de ver o meu estoque, deixa aí nos comentários, tá? Espero realmente que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.